Salve, gordinhas e gordinhas e famílias! Todo mundo com vocês, começando mais um vídeo. E hoje é dia de duas datas importantes e uma coisa meio chata. Na verdade, duas, porque a gordinha tá dodói. Oi. Eu já peço perdão. Se eu tiver alguma casquinha, alguma coisa dojenta saindo no meu nariz, esquece, normal, tu gripada. Ela acordou assim. Não, eu acordei melhor do que isso. Eu já estava na lama e fui para... Mas antes, não se esqueçam de deixar aquele grande like. Se inscrevam no botão vermelho lá embaixo, assinem o sininho. E também estão aparecendo todas as nossas redes sociais aí. Os links estão na descrição, a gente faz likes frequentemente. Ou no Instagram, ou no Facebook. Uma das coisas chatas que vai acontecer, além da gordinha estar dodói, e eu vou fazer a comida dela agora, claro. Aquele, sabe, não, não. Foi incrível que pareça. Eu não estou nem um pouco animada pela comida. Mas eu vou fazer para ver se dá uma melhora. E vou fazer um chazinho também para ela depois. Só que é o seguinte, eu agora vou fazer a comida, e na hora que eu der a comida para ela... Ela, eu acho que ela não lembra da data. Mas eu vou falar, eu acho que ela vai ficar bem contente. Vai mudar um pouquinho o seu animal. É mesmo? É, que hoje é uma data muito importante. Além de outra coisa que a gente vai fazer agora à noite. Pra quem não sabe eu vou trabalhar, então vai rolar uma aplicação de emprego hoje também. Aham. Né? Vai ser top. Só que ela não... Eu acho que ela... Eu acho que ela... Sabe aquela dor que você sente na barriga quando está morrendo de fora? Mas está bom, hein? Nossa, está muito quente. Eu acho que eu vou ter que esperar um minutinho, viu? E aí eu já falo também que dia é hoje, né? Que dia é hoje? E olha que mulheres falam que lembram de datas. Que datas? Ah, se elas não começam o ano... Eu tenho certeza que ela não lembra. Dia de três anos que eu te pedi em noivado. Sério? Sim, dia oito de janeiro. Noivado ou casamento? Noivado. Ou de casamento. Noivado. Eu acho que foi noivado. Sério? É hoje. Sério? Hoje faz três anos. Nossa. Ainda dá pra cancelar? Pra devolver o pacote? Cancelar o contato? A pessoa esqueceu, velho. Era isso que você achava que era? Eu tinha isso assim no fundão da cabeça. E eu teria lembrado se eu não tivesse acordado tão bom. Desculpa. Eu tinha. Então, homens, às vezes a gente tem razão. Não é só os homens que esquecem as datas. É raro, mas né? Sendo que somos pessoas religiosas, nós sabemos que milagres realmente acontecem. E é isso mesmo. Um milagre aconteceu hoje, né? Amor, vai lá na janela e vê se tá chovendo ou se tá caindo graniz ou alguma coisa do tipo. Na verdade, eu tenho que fazer uma confissão. Eu também só lembro por causa do Facebook. Data confirmada era casamento mesmo. A gente é muito perdido, cara. Eu não. A gente sabia. Não. 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 A gente foi no dia 9 na clínica. Ela tava com influenza e ela pegou uma febre muito alta. E graças a Deus ela tomou um remédio e melhorou. E aí depois, ontem, ela foi na clínica e tava com uma infecção fortíssima na garganta. E ela tá tomando remédios, esteróides e antibióticos. Mas vai melhorar. E aí ela vai tá com voz. Mas nesse vídeo, em especial, a mudinha. A mudinha do Casal América. E já aconteceram outras vezes. Mas quem tá aí muito tempo no canal sabe que ela já pegou várias infecções de garganta. É normal ela ficar assim com esse clima. E aí tchau já. Olha aí. É, realmente. Acabou. Fim da linha. Sinta aí por cima de caí, né? Não fiquei triste, não. Passa rápido. Outra coisa que aconteceu nesse tempo, galera, foi que nevou. Tá? Nevou. Mas a gente não gravou vídeo porque a gorinha tava mal, claro. E também eu não ia sair com ela e ela em casa. E aí ia deixar ela na vontade de ver a neve e eu ver ela sozinho. Mas quando eu saí com o Barclay, eu fiz uma live lá no Instagram. E claro, provavelmente você perdeu se você não segue. Então segue as redes sociais que a gente faz coisas extras lá também, né? Aqui um pouquinho de neve pra vocês verem que já acabou praticamente. Ficou apenas um dia. E depois já foi embora. Aqui nevou muito pouco esse ano, ano passado. Nevou muito mais, galera. No primeiro ano que eu cheguei aqui. Ficou uns 4, 5 dias a gente ficou dentro de casa trancado. Mas vamos lá. O que interessa é tirar todos os efeitos. Tchau. E aí Esvazia Bangu. Agora só daqui a uns meses comemoração de Natal e alguns meses também pra comemoração do Eid, né? Que é da religião da Gordinha. Mas nada de tristeza, né? Porque agora a gente vai fazer algo muito importante. Bora! Bom, e agora sim, né, Gordinha? Vamos aqui fazer a aplicação do Trump. Ela falou que é um grande momento, né? E é assim. A mudinha continua mudinha. É... Vamos lá. Bom, galera. Esse aqui é o site que eu vou aplicar, né? E esse é o mercado que provavelmente eu vou trabalhar, né? Se der tudo certo. Se der tudo certo, né? A gente espera que sim. Basicamente, a gente vai fazer a aplicação nesse site, óbvio, né? Pra que que serve uma aplicação? Pra você ser chamado pra emprego. Como se você estivesse dando o seu currículo no Brasil, sabe? Sempre com a sua carteirinha na mão. Porque provavelmente você vai precisar dos documentos, né? Tipo, se você tem green card. Se você tem o seu número de segurança social. Se você tem o número do seu passaporte. Número do... Sei lá. O cartão do estado. Número de... Sei lá. Um monte de coisas que você precisa. E você tem que tentar com isso. Até mesmo, às vezes, se tiver o código da sua esposa, né? De registro, né? Se eles quiserem saber quem é a sua esposa e tal, né? Não? É muito bom. Porque ela fica mudinha. Ela não pode falar nada. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Começar por onde, gordinha? Pra começar, né? Ele pede o seu código postal. Que é o local onde você mora. Tipo o nosso CEP no Brasil. Essa parte que pede é onde você vai procurar os tipos de emprego que você quer. E qual o mercado mais próximo de você você quer. Aí você escolhe. Eu quero um a 10 milhas. Quero um a 5 milhas. Quero um... Enfim. O nosso aqui, o que é mais próximo da gente. É mais ou menos 5 milhas equivalente a 8 km de distância daqui, ok? Aí ele te passa basicamente uma lista com o nome dos mercados, certo? Qual a localização, qual o departamento e qual a distância, certo? Então, vamos lá. Vamos ver se acha aqui e já vamos falar pra vocês. Na parte que você procura também, gente, vocês podem ver pelo endereço do mercado exato que você quer. Tá? Então, a gente vai ver exato o mercado porque é o único que tem aqui próximo do Kroger, né? Então, a gente vai ver esse, certo? Que é o mais próximo da gente. E foi o que a gente achou aqui, finalmente, que é a parte que eu vou querer fazer. Que é tipo o estoque, é onde você vai pegar as mercadorias do estoque e colocar, posicionar as mercadorias lá pra galera que chega e compra, certo? E é o que vai ganhar por hora, obviamente. E a gente vai nesse porque a gente já tem algo combinado com a moça lá, com a manager, né? E a gente vai aplicar pra esse aqui, vamos lá. Nós achamos um aqui que ele fala basicamente que você não precisa de educação, né? Tipo, da sua escola ter nada, né? Não precisa, tipo, nada formado. Você também não precisa de certificação de nada. Aqui tá falando que é part-time. O que que é part-time? Seis horinhas, ou menos ainda, entendeu? Só que como tá combinado com a moça lá, ela vai ver o meu e vai... Provavelmente vou começar com part-time ou não, vai saber. Ela vai falar isso lá no dia pra mim. E depois vai provavelmente me efetivar e vou ficar full-time, ok? E aí fala que você pode trabalhar de dia, de tarde, a noitezinha, né? Tarde, a noitezinha e o que eu vou fazer que é overnight. O que que é overnight? De madrugada, ok? Vamos aplicar! Tá em choque, gordinha? Ela tá em choque porque ela tá com medo que eu não vou entender as pessoas. Não, é por quê? Ah, da mudança. Ela tá com medo da mudança. Tão entendendo? É isso. Ela tá falando que ela tá com medo da mudança, de tudo. É normal, acontece, né? A gente ficou muito tempo aqui cuidando da gordinha, mas agora as coisas estão evoluindo, não é mesmo? E basicamente, galera, pra você aplicar, você tem que criar um cadastro, né? Então, a gente tá criando aqui o cadastro. Posso apertar? Preparado pra ficar sozinho em casa de madrugada? Sozinha na cama enquanto eu tô trabalhando? Ela falou parabéns. A gente tá muito feliz que as coisas estão mudando, gente. A gente tá muito feliz. Galera, é só vir nesse botãozinho... E aplicar. Ih, doleo, mano. É, eu não sei, eu acho... Eita, foi! Foi aplicado, mas deu uns problemas aqui da nossa senha. E aí ele pediu também os documentos que você tem que passar pra eles. E também o que você trabalhou em outros lugares, no Brasil. E a gente passou tudo, tá tudo aqui. Já tava registrado desde aquela vez, lembra? Quem tá aí há muito tempo não sabe que eu tentei aplicar uma vez aí, não deu. Porque a AB piorou das doenças dela. Mas aí agora, com o mesmo registro, já tava tudo feitinho, certo? E tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, que já foi aplicado. Salsadeus, demoramos aqui quase uma hora, né? Esse primeiro aqui foi de 2015, quando deu aquele problema e tudo mais. E aí, né, a gente acabou não dando certo e tal. E agora aqui, o desse ano. A data que vocês estão vendo aí, tá aplicado. Agora eu tenho que esperar eles ligarem ou mandar e-mail, alguma coisa do tipo. E é isso. Pois bem, foi isso. Conseguimos aplicar! E agora a gente ia aguardar isso tudo, né? E vamos ver no que vai dar, gente. Toma a hora que seja em breve. A gente colocou lá pro dia 16, pra eles mandarem alguma coisa pra gente. Agora na terça-feira, né? Mas vamos ver, pode ser... Minha sogra falou que pode ser que às vezes demore duas semanas, ou às vezes mais, pra eles chamarem. Ela falou, então, é pra ter calma. E também a moça já tá... vai ficar meio avisada lá. E talvez pode ser mais rápido do que a gente espera, então... Vai ficar no aguardo aí, a gente vai avisar pra vocês, demorou? Então é isso. Não esqueça de deixar aquele grande like, compartilha, comenta. Se inscreva aqui no logozinho do Casamérica. E não se esqueça de assinar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E tá aparecendo aqui os dois últimos vídeos. Vão lá, assistam. Que também estão muito legais. E não esqueça de deixar o like, ok? Até o próximo vídeo! Tamo junto! Mr. Otten! E... Tchau! 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 Tchau!